E aí galera massa, beleza? Aqui mais um videozinho pra vocês. E é isso aí, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar pra geral e deixar teu like pra ajudar, né? Que o canal metralha, metralha, metralha. Tamo junto, hoje eu vou ter que ajudar o meu parceiro Tiago, também vou deixar o canal dele na descrição, na primeira descrição. A minha rede social que vai tá aparecendo aqui, beleza? Então aqui tá meu Instagram, vai tá Facebook também na descrição, tudo certinho pra vocês. Que merda é essa, meu irmão? É de verdade, é? Ai carinho, fala comigo. Quem é você? Vamos parar de brincadeira e vamos falar sério. Então, eu tô aqui com esse brinquedinho. Gente, eu tô aqui com esse brinquedinho. Então o que acontece? Eu quero que vocês vêm lá no meu Instagram e comentem, sei lá, fala no direct pra gente botar sugestão massa pra próxima pegadinha. Ai, sai safado. É isso aí gente, vai lá e se inscreve. Boa, 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 boa tarde, Dardy. Desculpa, tá atrapalhando vocês, é que eu sou megago, gago. É assim, eu tô procurando, é, 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 jangadeiro. Vocês sabem onde é que fica o jangadeiro? O hotel jangadeiro. Jangadeiro. Pro, 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 próximo numa pracinha. A pracinha sim é essa? Aqui na cena, depois da pracinha. Pra cima. Como você vem aqui, você vê lá na pracinha. Pra cima. Depois da pracinha. Tipo, ai meu Deus, eu fico nervoso lá. Pelo amor de Deus, eu disse em ti, pelo amor de Deus. Boa tarde. Boa tarde. Aqui aqui eu sou nervoso, é, que, 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 que vocês sabem onde é que fica a pracinha do arsenal. Gente, 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 a pracinha do arsenal é aqui pertinho. E depois, é, eu fico nervoso, me perdi aqui, como é que eu faço? Aí eu tenho que, tem que fazer o que? Volta, pega muito aqui, volta direto. Porque me esqueceu aqui, só que eu vi. Esqueceram? Nossa, eu tô nervoso lá. Eu sei. E vai fazer o que na Praça do Senado? Eu vou encontrar com colegas que estão bebendo. Na Praça do Senado? Tem um barzinho ali, meu filho, que eles devem estar ali no chope de... Acho que vocês estão bebendo. É, o chope ali. Estão bebendo. Obrigado, viu? Nada, se for não, 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 se for não. Obrigado. O peito dele é raspado, gente. O seu peito é raspado. Tô não, tô não, cara. Tô não, tô não, tô não. Pode ficar com esse celular com esse cabelo ali. Tá doido, é? Ei, gente. É que assim, o líder está aqui, ó. Jangadeiro. 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 Calou, gente. Mas aí, eu acho que eu me informando com outras pessoas. Vê, eu tô até arrumado que eu te vi na reunião, sabe? Então acho que eu consigo com outras pessoas aí. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Ei, eu vou botar outras pessoas. Tô passando, desculpa. É, obrigado, viu? Obrigado. Valeu, tchau. É, mas deixa pra próxima. Você tá um camarãozinho e cair. Ah, eu não quero um camarão não, ó. Eu não quero um camarão. Não quero não. Eu não quero não, porque eu fui muito frescalhado. Açantura, tu acha? Acho que eu sou frescalhado. Ei, quando eu deswegen come um camarão, fica... Dá até sim. Ah, 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 ah! Oi, tá exírio. Obrigado, obrigado. Desculpa, eu tô passando, tô passando. Ai, tô passando. O que fica a praça? O que fica a praça? O que fica a praça? É aqui Essa daqui já? E pra onde que eu faço pra chegar no marco zero? Marcos zero, você segue por esse arro aqui, olha Lá na frente você trova a esquerda Na frente Se tem de frente a passa o marco zero E depois? Eu tô com medo de me perder Também não Se vai, do lado esquerdo ali é calçado, ó Se é indireto Sério? Se você trova assim, vai ser de frente a passa o marco zero mesmo Ah, ah, mas o marco zero, né? É que eu tô nervoso quando tu peço de homem, só desculpa Isso é bonito, viu? Eu tô com medo Eu tô com medo Ai Devagar, moço Eu falei, viu? Tchau 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 Tchau